Terça-feira à tarde a gente está trabalhando aqui no quintal do Tonela nesse fusquinha que é um irmão quase gêmeo do bola de fogo um bola de fogo pré-incêndio é um fusquinha bem legal de se andar mas teve bastante coisa para a gente fazer na verdade a gente está mexendo nele desde a semana passada a gente precisou fazer muitas coisas nele sistema de freios, retentor do eixo traseiro a gente trocou tivemos que trocar as coifas do câmbio que estava vazando muito a gente precisou fazer upgrade para parafusos esféricos para hot spark a cápsula de avanço do distribuidor estava furada foi bastante difícil de a gente encontrar agora a gente está na parte de freios estamos finalizando ele hoje provavelmente o Celso vem buscar ele amanhã o freio a gente precisou trocar cilindro mestre a gente está trocando também o acoplamento do câmbio pode parecer simples quando as pessoas assistem o vídeo elas acham que tudo corre muito bem mas na verdade com esse fusquinha aqui a gente mexeu mais ou menos nele por 3 ou 4 dias em quase que 8 horas por dia foi bastante trabalhoso mas também muito gratificante saber que a gente está terminando esse serviço e apesar de parecer que as coisas são simples elas não são tão simples quanto elas aparecem nos vídeos por exemplo eu posso fazer eu estou sozinho aqui hoje eu posso fazer materializar uma pessoa que eu quero aqui do meu lado por exemplo eu posso materializar o Alan aqui Alan você está onde agora? na J Carburadores está na J Carburadores mas graças a edição de vídeo ele consegue aparecer aqui obrigado Alan manda um abraço para o teu pai abraço pai bom e quando eu cansar do Alan eu posso materializar outra pessoa aqui Dr. House na área tudo bem Dr. House? tudo bem como é que está sendo trabalhar esse fusquinha? maravilhoso ele é uma bola de fogo maravilhoso ele é um fusquinha bem antigo um fusquinha que tinha muita coisa para fazer mas a gente percebeu que ele que ele responde bem aos reparos aí ainda que seja no começo ele estava difícil de andar mas ele é um fusquinha que passa confiança para a gente na primeira volta está cedendo aos nossos cuidados está cedendo aos nossos cuidados e hoje a gente termina bom e quando eu cansar de ficar aqui no quintal quando eu cansar de materializar pessoas aqui eu posso sumir daqui e aparecer em outro lugar prontinho como não passa de mágica a gente voltou aqui para baixo do pé de ameixa mexendo nessa ratoeira mas quando eu cansar de me teletransportar para lá e para cá eu volto e começo a trabalhar aqui na verdade seria muito bacana se a vida fosse fácil assim a gente conseguisse finalizar os serviços rápidos conseguir se adiantar as coisas no de acordo com o nosso desejo não é isso daqui exige muito trabalho na verdade o Alan está aqui materialmente de corpo e alma você está aqui hoje né Alan? aparece aqui agora normal o Alan está aqui veio dar uma força para a gente veio trazer algumas peças para a gente e também não é fácil ele perde tempo vindo para cá pega em trânsito demora uma meia hora uns 40 minutos e a mesma coisa também não consigo me teletransportar para casa então dentro dessa realidade às vezes a gente consegue gerar um vídeo mais longo com mais conteúdo às vezes a gente consegue gerar um vídeo mais curto o que não significa que a gente não está dando a devida atenção para o conteúdo ou para a edição do vídeo muito pelo contrário é que tem muitas coisas que são bastante complicadas de a gente fazer na AJ eu imagino que seja a mesma coisa tem que sair para buscar peça aí você para conversa com alguém atende um cliente aí socorre um Fusquinha e alguma coisa assim correria bom então é isso daí a gente está em uma correria brava hoje a gente precisa terminar isso daqui o quanto antes esse Fusquinha irmão do Bola de Fogo Fusquinha do Paulo a gente acabou na quinta-feira passada para essa quinta-feira a gente tem uma coisa muito especial um Fusquinha inacreditavelmente original que a gente vai começar a série dele na próxima quinta-feira e domingo quem acompanha a gente no Instagram já sabe o que a gente tem para apresentar caso vocês não acompanhem nosso Instagram basta clicar no link que está aqui na descrição muito obrigado por ver os nossos vídeos até a semana que vem ou a qualquer momento no nosso Instagram no Instagram do Quintal no Instagram da AJ Carburadores como que é o teu Instagram? AJ no Tube AJ no Tube também que é o Instagram do Alan muito obrigado até mais obrigado Alan pela presença obrigado Dr. House